Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma Sacada Quântica, esperando que vocês estejam gostando e que estejam aplicando essas informações no seu dia a dia. Deixem aí seus comentários, como está sendo a sua experiência. Vamos lá. Tudo o que você pensa, sente e realiza tem a influência dos seus antepassados. O equilíbrio e inspiração estão justamente em honrá-los, respeitando-os e ao mesmo tempo integrar novos conhecimentos e experiências, permitindo-se um genuíno salto quântico na sua jornada pessoal. Então é muito importante que a gente saiba que nós temos uma herança genética de todo o processo evolutivo da humanidade, que nós recebemos também essa herança genética dos nossos pais, 50% dos pais, 50% das mães. Daí a importância de a gente entender que o que nós somos hoje é inseparável também dos nossos antepassados, porque os nossos pais já herdaram a genética dos pais deles, que herdaram, enfim, é uma cadeia, é que se a gente for descendo nessa cadeia, nós vamos chegar aos nossos antepassados humanos aí que chegaram aqui no nosso planeta, que emergiu a raça humana a partir de 200 mil anos atrás, aproximadamente. Então é importante que a gente honre isso. Honrar significa a gente entenda a importância desse processo evolutivo para o que nós somos hoje e que nós tenhamos a clareza de que nós somos também a possibilidade evolutiva de aprimorar a raça humana. Então todos nós estamos aqui com esse propósito. Então se você olhar para a história da humanidade, desde o nascimento aí nos últimos 200 mil anos, então quanta coisa se transformou na espécie humana. E cada um de nós é exatamente uma nova possibilidade de aprimoramento. E esse aprimoramento é muito importante que aconteça com honra a tudo que veio antes da gente. Então honrar é o reconhecimento da importância do papel dos que passaram, que nos deixaram um legado e também a clareza de que nós podemos também continuar o processo evolutivo empreendendo de forma que a gente possa manifestar uma expressão genética cada vez melhor de aprimoramento da raça humana. Então veja se você tem clareza sobre isso e veja o quanto você pode no seu dia a dia, com a sua vida, tanto honrar a quem passou, como também trazer a semente do aperfeiçoamento da evolução da própria raça humana através de você. Se gostou, deixe aí a sua curtida, deixe o seu comentário, compartilhe e quem sabe você queira estar conosco na nossa turma, nossa próxima turma do nosso curso Salto Quântico que vai acontecer em fevereiro de 2017, que é exatamente para pessoas que estão em busca de transformação, estão em busca de autoconhecimento e saber como o seu cérebro funciona e ser o senhor e a senhora do seu próprio destino. Um grande abraço e amanhã tem mais uma sacada quântica para você. Tchau, tchau!